A capoeira é um esporte e uma forte expressão da cultura popular brasileira. Tendo o berimbau como seu principal instrumento, mistura dança, luta, música e brincadeiras. A prática da capoeira trabalha a liberdade dos movimentos, a coordenação motora e a melhora da flexibilidade, equilíbrio e destreza. E além de proporcionar mais criatividade, alivia as tensões do dia a dia. A Associação Capoeira Vozes da África e Capoeira Resistência montaram uma única apresentação sob coordenação do mestre Bingo e do mestre Márcio. Brasil! E o Brasil terá duas apresentações e após a capoeira teremos mais uma. E o Brasil terá duas apresentações e apresentações e apresentações e apresentações e apresentações. A Associação Capoeira Resistência montaram uma. A Associação Capoeira Resistênciacontadagovara ados de peróizentações e apresentações e apresentações e apresentações. O menino na terra no rio, o menino na terra no mar Já jogava a capoeira, já jogava a vida passar O menino na terra no rio, o menino na terra no mar O menino na terra no rio, o menino na terra no mar 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 O menino na terra no mar